Fiz uma mala com o que deixou As suas coisas na minha casa e queimei E a culpa é toda sua Sua família eu bloqueei O celular eu te deletei e não deixei Nenhuma foto sua Foi eu que te tirei da casa dos seus pais Eu te ensinei a ser homem não babaca Que trai, é foda A gente se engana, se engana na cama Se quer saber dos melhores amigos que você tem Peguei três só pra te superar de vez E agora, nem falta você faz Eu te superi Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu já chorei Hoje eu não choro mais Te superi Eu te superi Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu já chorei Hoje eu não choro mais Não, vou chorar mais Receba É, chegou, bebê E por mais que eu tente Não vou esquecer Aquele lugar Do motel Do motel Cama quente Eu e você Quem me vai ficar Receba Olha agora pela área, bebê Ah, pressão Peço Peço que não me esqueça Foi eu quem me afastei Eu não ia conseguir Não ter você pra mim Como eu ia saber Que você tinha alguém Ela não quer te soltar E te quero também E por mais que eu tente Não vou esquecer Aquele lugar Do motel Cama quente Eu e você Quem me vai ficar E por mais que eu tente Não vou esquecer bem Aquele lugar Do motel Cama quente Eu e você Quem me vai ficar Receba Nas caixas dos peitos, menino E pra cantar comigo Ele Seu pala Tem cerveja aí, Paulinha E tá gelada Tem uma nota Tem uma nota Montel Uma rocha Como eu ia saber Que você tinha alguém Ele não quer te soltar Eu te quero também E por mais que eu tente Não vou esquecer Aquele lugar No motel cama quente, eu e você, em mim vai ficar E por mais que eu tente, não vou esquecer, aquele lugar No motel cama quente, eu e você, em mim vai ficar Ô pressão, valeu meu amigo seu pobre Que que é isso, mamãe? É o rei da seresta, menino Tem cerveja aí? Ih, tá gelada? Sofre, menino! Olha agora, tá na área! Olha, coração! Tão me chamando de doido, até mesmo drogado Só porque eu tô aqui largado Já sofri tantas vezes, mas dessa fez estrago Faz as contas do tempo que eu tô triste São duas vezes quinze que somam um mês Que eu sofro por ele Tô bebendo, chorando no meio da praça Mais uma hora passa, uma hora passa Tô sofrendo por essa desgraça Mais uma hora passa, uma hora passa O coração tá uma bagaça Mais uma hora passa, uma hora passa Quando passar, cê nunca mais me acha Nunca mais cê me acha Viu, bebê? Se não valorizar, perdeu Portal do Arracha Tão me chamando de doido Até mesmo drogado Só porque eu tô aqui largado Já sofri tantas vezes, mas dessa fez estrago Quase as contas do tempo que eu tô triste São duas vezes quinze que somam um mês Que eu sofro por eis Tô bebendo, chorando no meio da praça Mas uma hora passa, uma hora passa Tô sofrendo por essa desgraça Mas uma hora passa, uma hora passa O coração tá uma bagaça Mas uma hora passa, uma hora passa Tô bebendo no meio da praça Mas uma hora passa, uma hora passa Tô sofrendo por essa desgraça Mas uma hora passa, uma hora passa Quando passa cê nunca mais me acha Oh 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 Vamos tratar uma mulher, viu? Abaixa esse tom de voz Quem cê pensa que é? Primeiro passo pra ser uma Aprendi a tratar direito uma mulher É que eu não aceito Coloca dedo na minha cara Eu sou mulher demais Traemboliza por calada Mas se o homem perdeu Quer voltar, vai ser tarde Cê vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um táxi Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser um bichão Agora engole calado Outro valorizado Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser um bichão Agora engole calado Outro valorizado Que era pra você Ter valorizado Conta! Fala pra ele! Alô, tem a produções! É que eu não aceito Coloca dedo na minha cara Eu sou mulher demais Pra engolir Passa por calada Passa por calada Passa por calada Vacilou, me perdeu Quer voltar, vai ser tarde Cê vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um táxi É que eu não aceito Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser um bichão Agora engole calado Outro valorizado Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser um bichão Agora engole calado Outro valorizado Que era pra você Ter valorizado Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Me fez nascer o que sou E ter você só pra mim Agora eu sei, meu bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, meu bem E só morrer de prazer Casas do acaso Vem marcada em cartas de tarot E meu amor Nosso amor estava escrito nas estrelas Estava assim Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Me fez nascer o que sou E ter você só pra mim Agora eu sei, meu bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, meu bem E só morrer de prazer Casas do acaso bem marcada em cartas de tarot E meu amor, nosso amor de cartas claras sobre a mesa Estava assim Segundo o destino que surpreso ele nos preparou E meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas Estava assim Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de me vencer Pra minha casa Mas não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa no shopping Passa no shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Eu gosto quando você fica louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda doida Não faz charminho pra tirar a roupa E quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar Vem com a negona, não tem que parar Se é o que eu sei fazer, então passa Segue todas as regras, deixa a vida sem graça Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda doida Não faz charminho pra tirar a roupa E quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar Vem com a negona, não tem que parar Se é o que eu sei fazer, então passa Segue todas as regras, deixa a vida sem graça Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Atualizou, bebê A negona vai na área Você me nega De madrugada pra matar sua carência Me enganar, você já tem experiência Eu sempre caio na armadilha Peraí, caio não Eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do seu corpo eu não sou dependente Me esquece, segue em frente Olha se acaso me ligar de madrugada com uma sapada louca pra fazer besteira No seu corpo eu não joga água Porque se a cama em brasa é meu coração que se queima Se acaso me ligar de madrugada com uma sapada louca pra fazer besteira E no seu corpo eu não joga água E no seu corpo eu não joga água Porque se a cama em brasa é meu coração que se queima Você me ligar de madrugada Não joga pra matar sua carência Com uma sapada louca pra fazer besteira E no seu corpo eu não joga água Porque se a cama em brasa é meu coração que se queima É, canação É, canação, receba Puxa, menino O nome dele é Thiago Basso Receba nas caixas do spray Ele tá na hora Empurra, manpim Portal do arrocha Sofre, menino Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus Ah, pressão Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partir Cada letra que escrevo parece que dói É mais que um tiro Vai ser difícil Te ver na rua Com outra pessoa Que não seja eu Pra que que foi falar pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir De um lugar que você falou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus? Desculpe, não sei a resposta Desculpe, não sei a resposta Mas por favor, não vá embora Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partir Cada letra que escrevo parece que dói É mais que um tiro Mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que foi falar pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir De um lugar que você falou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus? Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus? Desculpe, não sei a resposta Mas por favor, não vá embora Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus? Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus? Desculpe, não sei a resposta Mas por favor, não vá embora Oh, pressão é a dor de burra aí, meu filho, paredão Bota a negona pra tocar aí, vai Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outra na sexta, um barzinho, um motel no domingo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia a vida Ah, pressão Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outra na sexta, um barzinho, um motel no domingo Mas aguento, você já vai comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí É Seba! É Seba! Ô, coração! É Seba! Ela tá na área, bebê! Falando de amor, hein! Desfropica, muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Damas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá num assilado é cada um por si, você por mim E mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como cê vem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como cê vem melhor É vida! Ela chegou, bebê! Volta pra ela, meu filho, vai! Vem com o Paulinha Larã! Vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai eu a parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeiro O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente é sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque a Guamora serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Vida Seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai eu a parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Seu da bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente é sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque a Guamora serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Ah, pressão! Receba! Alô, tem a produção, hein? Olha agora, tá na área Oh, coração bem apaixonado! Receba! E não tá me fazendo bem, não tá certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Porque ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Põe você de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento A falha desse relacionamento foi você de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir É, Seba! Atualizou, bebê! É, Seba! Atualizou, bebê! Deixar você molhada, só não ficar sem graça Baby, se tu quer me ter, tem que me acompanhar E a minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Marca a presença na turma, antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto, nem sei se eu quero trombar Dós, dois, bebida rosa, de salto alto Prada Milano, toda sensual, será? Que ela é do job, tava na França Bebendo numa praia, ainda vai É Seba, olha ela aí de novo, bebê A negona tá na área É pressão, empurra aí no paredão, meu filho Basta pra adorar Baby, se tu quer me ver, tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Marca a presença na turma, antes de eu ir viajar Eu não sei quando eu volto, nem sei se eu quero trombar Vem! Dós, dois, bebida rosa, de salto alto Prada Milano, toda sensual, será? Que ela é do job, tava na França Bebendo numa praia, ainda vai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa raba Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Ah, meu coração Olha aí, olha lá É Seba Alô, ajuda o Dalcon A negona tá na área, bebê É pressão, bebê É Seba Passei de nave, ela me viu Na rua da água, apontando o fuzinho Me ama no beco só por um instante Me satisfaz que eu tô de olho no lance Passei de nave, ela me viu Na rua da água, apontando o fuzinho Me ama no beco só por um instante Me satisfaz que eu tô de olho no lance Tipo Hollywood E se controla a vida, vem por cima Vai novinha e toma Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Vai novinha, então Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Vai novinha Ela agora tá na área, bebê Passei de nave, ela me viu Na rua da água, apontando o fuzinho Me ama no beco só por um instante Me satisfaz que eu tô de olho no lance Passei de nave, ela me viu Na rua da água, apontando o fuzinho Me ama no beco só por um instante Me satisfaz que eu tô de olho no lance Tipo Hollywood E se controla a vida, vem por cima Vai novinha e toma Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Vai novinha e toma, toma, toma Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima Vai novinha, vai, bebê Sweet dreams are later than yes Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas Everybody's looking for stars